Música Dom Virgílio Cardeal até tem violência lá o estalado na tua construção, nação. Arcebispo Arqueodiocese Metropolitana Dili, Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva e STB Atolio Cardeal já foi enralou peregrinação da estátua Cristo Lirai Leteforro e a segunda semana. Dom Virgílio até tem, liru-se Jornada Nacional de Juventude, onde a Libro Juventude Católica Timor-Leste, o ensaio Criadame, não prepara o futuro nebedia, onde servir família e igreja na nação. O Jornada Nacional de Juventude Católica Timor-Leste, o ensaio Cardeal do Carmo da Silva e o ensaio Cardeal do Carmo. e tem inimigos e a falta ainda. Mas quando começa a criar, começa a se fazer violência, é uma começa a ter que se envolver, e não se envolver, e tem que se envolver, e tem que se envolver, e tem que se envolver no mundo. E tem que se sentir, e tem que se sentir, e tem que se sentir livre. Então é um evento capaz de ter, e a gente se enfiar, e a gente se engana a intenção, e a vontade, desde o dia 8, mas agora, a gente se manifesta, e a gente se engana a animos, e a gente se engana a animos. Membro CNGせ Télé, e no responsável programa Jornada Nacional de Juventude, Atétem. Objetivo Rússio Peregrinação, o Inçá Juventude Católica, a NB Participe, e o evento Jornada Nacional de Juventude, Atu Cunhes e Díagliután Cristo. O Rê, se transforma em Cônia, a gente se transforma em Cônia, e a gente se transforma em Cristo, e a gente se transforma em Cristo, O objetivo segundo é o ensaio da tua jovem, a tua conhecida em Cristo, então nós temos um fato histórico que a gente tem que ter Cristo e 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 a gente tem que ter Cristo. O ensaio da tua Deus e não sei? Sente-me-me-se-sente-contente. Quando a gente está sem peregrinação, eu não vou ter a oração de muitos. A minha bispa, o meu nome, a minha colega peregrina, o senhor. Eu vou ter a experiência, porque eu sinto que eu participo em Jornal Mundial. Eu fui a Jornal Nacional de Juventude, e eu sinto que eu sinto gratidão. Porque eu tenho que agradecer, tanto que eu tenho que agradecer. A Jornada Nacional de Juventude Iné participa de todos os jovens católicos e também incluímos Juventude Voluntário Rússia Nação França, Alemanha, Índia, Há Lá Mós Experiência Fernão e Revento Iné. Laura Saver, Rafael Luz Reis, Giamen.